Seja bem-vindo, advogados! Hoje a galera trazendo mais um vídeo de Your Frame. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu vou mostrar a build que eu estou usando na Paracises. Muitas pessoas me perguntaram se essa arma vale a pena buildar, se essa arma realmente é muito forte. E sim, essa arma vale a pena buildar, e sim, essa arma é muito forte. Eu vou mostrar pra vocês a build que eu estou usando. Só pra lembrar, essa arma você consegue fazendo a quest Prólogo da Quimera. Quando você terminar essa quest, você vai ganhar o blueprint dessa arma, que vai aparecer lá na Forja. Então você vai lá na Forja pra fabricar essa arma. Nessa arma você vai usar mil ducats, uma galantina normal, célula luroquim e outro componente que eu não lembro o nome nesse momento. Mas é basicamente isso pra fazer a arma. E você vai ter que gastar 5 formas. É isso aí, você não escutou errado. Você vai ter que gastar 5 formas pra deixar essa arma num level máximo. Cada forma que você adicionar, você vai ganhar 2 level. Então essa arma vai chegar até o level 40, pra você adquirir todo o XP da arma. Não esqueça, você vai ter que gastar 5 formas pra adquirir todo o XP dessa arma. E daí então você vai ter os benefícios que essa arma pode lhe propor. Que é desativar algumas skills dos sentientes e essas outras coisas. Eu vou deixar o link na descrição que vai direto pro Wiki. E vai ter tudo falando sobre a arma. Tá ok? A build é essa, da Paracises. Eu gastei 5 formas, como eu já falei a você. O level máximo é 40. E tem uma postura que faz toda a diferença nessa arma. Que é a postura chamada Clives. Que tem uma foto do Rhino. Essa postura realmente faz toda a diferença nessa arma. A build ficou bem legal. Ficou muito bom pra jogar. Principalmente pra jogar contra a facção Sentientes. A chance crítica dessa build ficou com 65% de chance crítica. O multiplicador crítico de 4.9. A disposição riven nessa arma é muito bom. É 3 pontos. Então se você tiver um riven, vai ajudar bastante. O status não é lá grande coisa. É só 12%. A velocidade também é bem bacana. É 0.917. E tem corte, impacto, perfuração. E o dano que eu coloquei aqui na build foi corrosivo. Então coloque e pause nessa build. E dê uma olhada nesses mods que são muito importantes. Agora vamos pra prática. Eu vou testar contra inimigos normais. Que é os Heavy Gunners. E vou testar contra a facção Sentientes. Pra você se ligar como essa arma é. Então vamos lá. Ah sim, tem outro detalhe que eu tava esquecendo. Essa arma tem algumas skins. Tem essa skin que pega na Galantina. E tem essa skin aqui que eu acho que é do pacote do Valban. E tem essas outras skins que são tenogêneas. Por sinal essa aqui é linda pra caramba. Qualquer deal, compra essa skin aqui. E essa outra. Eu vou usar ela normal porque eu já achei muito fashion. Essa arma realmente é muito linda. E o som dela é maravilhoso. Mas só pra ressaltar. Essa arma você vai ter que gastar 5 formas. Sem zoa mesmo. Você vai ter que gastar 5 formas. Pra puxar o máximo desempenho dela. Sai bem caro. Mas vale a pena. E se você não tiver todas essas quantidades de forma. Vá devagar. Você consegue uma forma, outra forma. E vai buildando aos poucos. Não precisa ser tudo de uma vez. Até porque existe Warframes. E tem mais necessidade de build. Do que uma arma dessa. Tá ok? Então vamos lá. Vou selecionar 4 Heavy Guns. De level 155. E vamos ao teste. Vou colocar aqui ela na mão. E vamos embora. Bem galera. O combo que eu estava falando. Que é daquela postura. É esse combo aqui. É o segundo combo. Que é EE. Pause. EE. Você aperta E duas vezes seguidas. E você dá uma pausazinha. E começa a apertar E. E então ele vai começar a rodar. Eu vou mostrar aqui agora na prática como funciona. Realmente é absurdo. A maioria das pessoas pega a espada. E usa desse jeito aqui. Vai dando os ataques. E etc. Causa até bastante dano. Mas não é igual a outras armas. Agora nessa arma aqui. Você usando essa postura cara. Olha a diferença. Acaba a vida dele muito rápido. E é só Red Crit com essa build. Essa build aqui. Como eu já tinha mostrado. Ela tem o Sacrificial Pressure. E o Sacrificial Steel. E já é um dos mods que são bem fortes. Contra a facção Sentience. Então você vai ficar com uma build muito forte. Para jogar contra aquela facção. Eu vim aqui. Vou selecionar agora. Outros inimigos. Que vai ser os Sentience. Deixa eu voltar aqui. E mostrar uma coisinha na build. Os mods que eu estava falando. Que é Sacrificial Pressure. É esses aqui. Que veio com a quest do Umbra. Esses aqui faz toda a diferença. Quando você for usar essa arma. Se não me engano. Essa arma também causa dano. Nos Eidlons. Então você já fica sabendo desse detalhe. Você usa ela. E faz seus testes. Lá em Eidlons. Agora vamos testar contra os Sentience. E muitas pessoas ficam. Nossa será que é forte? E etc. Em Heavy Gunner level 150. Vocês sabem que mata. Então não precisa mais fazer o teste. Agora vamos testar com 20 Sentience. Vamos lá. 20. Não é brincadeira. 20 level 155. Não é brincadeira. Esses caras aqui realmente são fortes. E o máximo dessa arma. É que ela pode desativar as skills do Sentience. Então. Fica muito bom. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o combo. Ok. Olha isso. Como é lindo de ver. Tudo vermelho. Ano totalmente absurdo. Os Sentience. Mano. É coisa de outro mundo. Está ligado? Contra essa facção. Vamos lá de novo. Olha isso. É muito bom. Muito bom de jogar contra essa facção. Eu vou selecionar novamente. Mais 20 Sentience. Para vocês verem. E não é brincadeira. Essa arma aqui realmente não é brincadeira. Quando essa facção. Vamos lá. Quando ele se junta assim. Meu Deus do céu. Tem hora que causa mais de 100 mil de dano. Cadê tio? Vou pegar o combo. Você não se ligar. Você perde o combo. Foi mais de 100 mil ali. Vamos lá. E para cima, meu irmão. Caraca, velho. Você é louco, velho. Essa arma é muito OP. Lembrando que tem outras armas que são bem mais fortes que a Paracises. Só que é bem mais forte contra inimigos normais. Mas contra essa facção. Essa arma é exemplar. Então é esse o teste que eu queria mostrar para vocês. Falar um pouquinho da Paracises. Eu espero que vocês façam essa arma. Eu sei que gasta bastante forma. Gasta bastante componente. Mas é uma arma que vale a pena. E pode ser que no futuro. Você precise para alguma coisa. Vocês viram que tem quests novas. E etc. E pode ser que precise. Então vá com calma. Você vai buildando aos poucos. Vai colocando as formas aos poucos. Então você vai conseguir chegar no level 40. Tá ok? Então obrigado invocado. Estamos juntos sempre. Se possível deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Valeu comunidade foda. Fui!